Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vim mostrar pra vocês o resultado da... gravar mais esse vídeo pra vocês, né? Mostrar o resultado do vídeo anterior que eu tava fazendo, tá? E também já vou mostrando aqui de antemão pra vocês que eu já separei os meus cartões pra semana que vem, né? Do trabalho que vem, da semana que vem. São 500 cartões novamente, tá? Separo de 50 e 50, tá bom? Então, eu vou botando eles ali e vou passar a base hoje ou amanhã, tá? Então, já vou separando aqui pra vocês verem. Deixar guardadinho ali e vou mostrar pra vocês as películas que eu fiz com aqueles outros 500 cartões, tá? Que eu gravei o vídeo. Acho que eu gravei o vídeo, não me lembro se foi vídeo ou se foi vídeo que eu mostrei, tá? Então, vou mostrar pra vocês. Fiz de sete em sete, dessa vez. Ó, tudo modelo só, certo? Que nem eu expliquei pra vocês, né? Produção e já vou aumentar a semana que vem. Vou mostrar rapidinho pra o vídeo poder dar pra mostrar tudo, tá? Todos os modelos que eu fiz. Fiz desse. Todos que eu fiz tem sete, tá bom? Deixa eu ver se tá dando pra ver perto, né? Assim. Ou assim. É, dá pra ver, sim. Tá? Ó. Fiz muito mesmo. Fiz bastante película, tá? Tem um pó de sete. As 500, todinha que eu fiz. Tá vendo? Ó. Copo de leite. Desse assim. Isso aqui simples, mas, vou dizer, muito delicado. Bastante delicado, ó. Mas tá muito lindo. Esse, desses aqui. Aí, pra semana, ó. Fiz da cor branca, tá vendo? Vai ser aquele lá. Tá? Eu ia fazer da pequena. É a... Filha, onde? Já tinha até separado ali os cartões tudinho. Mas não posso. Por quê? Porque já tem o pedido dessa da grande. Tá? Enquanto o povo não pede da grande, da pequena, eu não faço. Então, eu vou... Ah, esse aqui é um modelo bonitinho. Eu vou dar prioridade... Aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês, aquele que eu tava mostrando no vídeo, ó. Vou dar prioridade a... Aqui tá saindo mais. No caso, é o quê? Essa daqui. Então, eu vou dar... Ó, que lindo. Vou dar prioridade a aquele lá que eu falei, tá vendo? Que eu gravei o vídeo pra vocês. Foi essa aqui, ó. Aí, como ficou bonito. Que eu tava mostrando fazendo isso aqui, só. Ficou bastante bonito. Ó. Ó, que lindinho. Não tô falando pra vocês, nem me lembro mais o que eu tava falando. Mas, enfim... Eu faço o que tá saindo mais. Se é essa daqui que tá saindo mais, então eu vou dar prioridade a ela. Eu vou fazer mais. Dessa, né? Ó, que modelo bonito. Essa daqui eu fiz mais. Acho que sobrou o cartão. Eu fiz nove. Só essa daqui que tem nove. Eu sei lá o que fica gordinho aqui. Eu já sei lá o que tem mais. Ó. Olha esse aqui, que bonito. Hum? Isso aqui, ó. Gente, tem muita película ainda. Vou ser um pouquinho mais rápida, tá? Ó. Muita película. Muita, muita mesmo. Poderiam ser uma mosca aqui me atrapalhando. Vou... Ó, gente. Esse barulhinho aí é a chuva. Tá chovendo hoje aqui. Olha que lindo esse. Aí, gente. Eu separo tudinho e prendo com essa liguinha, tá? Eu já separo modelo por modelo. Não separo por culo. Separo por modelo, tá? Porque na hora de separar, fica bem mais fácil. Qualquer dia desse, eu gravo um vídeo aí mostrando, separando, tá? Quando eu for entregar na loja. Aí, eu separo. Eu mostro um videozinho pra vocês. Ah, cada modelinho lindo. Tô mostrando assim só pra vocês verem, tá bom, gente? Espero que dê pra vocês verem os modelinhos que eu fiz. E quem quiser aprender aí também, pra saber como eu fiz algum desses modelinhos, vai deixar aí no comentário, tá? Que eu gravo um vídeo mostrando. Ó, gente. Isso aqui é carimbo. Carimbo. Mas tem um vídeo aqui no canal, eu ensinando a fazer na mão livre, tá? Sem precisar de carimbo, ó. Modelinho simples. Carimbo. Ó. Tá quase acabando. Vem, gente? Muita película. Muita película mesmo. Ó, fiz na cor branca e na cor preta o outro. Essa aqui sai bastante, ó. Muito. Sai muito. Todo pedido eu faço. Tem alguma quebrada aqui. A liga partiu, ó. Tá vendo que é tudo modelinho só? A liga se partiu, ó. Ó. Gente, isso aqui é como tá um espetáculo. Não sei se dá pra vocês verem o brinco, mas tá bonito. Ó. Tem outra aqui. A liga cortou. Quebrou. Arrebentou. Daqui a pouco eu vou e prendo ele. Ó esse aqui. Que delicado. Né? Então, acabou, gente. Acabou. É isso aí. Todos esses cartões, essas películas, foi as que eu fiz. Em duas semanas, né? Em duas semanas, eu fiz. Menos de duas semanas, eu fiz 500. Tá? Mas vamos dizer duas semanas. Então, ali já tá separado, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que passar base em tudinho. 500 mais 500 cartões, tá? E aqui eu tinha separado, ó. Filha única. Separei 300 cartões. Não, 500 cartões de filha única eu tinha separado. Pra passar base. Mas não vou passar base neles. Por quê? Porque o que tá saindo mais agora, no momento, é cartela com 10. Então, eu vou dar prioridade a cartela com 10. Tá bom? Vou terminando o vídeo por aqui. Depois eu mostro pra vocês também. Vou mostrar aí quando eu tenho nada de passar base ali. Qualquer coisa eu mostro pra vocês também. Vou escolher um modelinho aqui. Gravar pra vocês fazendo. Tá bom? E vamos lá. Essa semana que vem vai ser pau. Mas vamos conseguir. Se Deus quiser. É isso? Então, tá. Quem não é inscrito ainda no canal. Se inscreva no canal, por favor. Deixa o like. Deixa o comentário. Tá bom? Pra fortalecer aí o canal. Tá certo? E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E se Deus permitir. Tá? Grande beijo pra vocês. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.